Sente a pressão, sou doidinho E quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de bonita, sabadinho Copeta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão E quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de bonita, sabadinho Copeta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com outro com o garçom, não tem miséria E bota um uísque nessa mesa aqui agora E solta e a batida, ele é sane, nós adora E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com outro com o garçom, não tem miséria E bota um uísque nessa mesa aqui agora E solta e a pancada, o William Sunny, nós adora Eita, aquela parda de porrão Esse moleque faz o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pique e cerveja Eita, aquela parda de porrão O William Sunny faz o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pique e cerveja Vem doidinho, vem doidinho Sente a pressão, seu doidinho Vem E quando o Chico no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Salpita de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira, vem comendo a minha mão E eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Salpita de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira, vem comendo a minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, garçom, não tem miséria E bota o uísque nessa mesa aqui agora E solta a pancada, o William Sunny nós adora E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, garçom, não tem miséria E bota o uísque nessa mesa aqui agora E solta a pancada, o William Sunny nós adora Eita, aquela parda de porrão O William Sunny faz o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pique e cerveja Eita, aquela parda de porrão Esse moleque faz o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pique e cerveja Vem, vem, vem Pode copiar, mas faz meu povo dançar Olha o batidão, é Vem, pega minha taca Pega minha taca, pega minha taca E eu te dependo, você pega minha taca Pega minha taca, pega minha taca E eu te dependo, você pega minha taca Minhas amigas falam mal de você Eu te dependo, posto tudo pra correr Já te falei, já vou falar de novo Te dá conselho, mas você não viu Seu nome tá rolando todo dia lá na praça E na academia já ficou até sem graça E eu te dependo, você pega minha taca Eu pego minha taca, pego minha taca E eu te dependo, você pega minha taca Pega minha taca, pego minha taca Eu te dependo, você pega minha taca Minhas amigas falam mal de você Eu te dependo, boto tudo pra correr Eu te falei, não vou falar de novo Eu te desconsei, você não é meu Ou pega o meu ataque, ou pega o meu ataque Eu te dependo, você pega o meu ataque Eu te desconsei, você pega o meu ataque Meu parceiro Robson Lopes, esse é morável, velho! Vilmar Ferreira, o contesta do Tocantins, chefe com produções e divulgação. E chega mais, tchô! Tamo chegando na balada, de carro do ano de P.E.K.A. Evogada, tem gatinha, chego junto, novo só que é moral, vem com o tiro, o gravo, o Willian Sani é moral. Chega mais, tchô! Tamo chegando na balada, de carro do ano de P.E.K.A. Evogada, tem gatinha, chego junto, novo só que é moral, vem com o tiro, o gravo, o Willian Sani é moral. E tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha o moleque na bagaça Vem curtir com o nós, DJ e a medição No meio da bubuca, vem curtir com o rodovão E chega mais, a gente bota pra moir Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver E chega mais, e vem curtir o nosso som Aqui é o William Sane e a pegada é do bom Chega mais, a gente bota pra moir Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver E chega mais, e vem curtir o nosso som Aqui é o William Sane e a pegada é do bom É só piseiro é bom, é só piseiro é bom E chega mais, tamo chegando na balada E carro do ano de peca, invocada, tem gatinha, chegou junto, novo som que é moral Vem curtir o grávio e dançando, e é moral E tá tocando no bar, tá tocando na praça, até no celular, olha o moleque na bagaça Vem curtir o som, DJ é o meu som, no meio da muvuca, vem curtir o rosa E chega mais de um, a gente bota é pra moir, nosso piseiro é bom, cola é pra você Vem curtir o nosso som, aqui é o Ilha Sane e a pegada é do bom Chega mais de um, a gente bota é pra moir, nosso piseiro é bom, cola é pra você Vem curtir o nosso som, aqui é o Ilha Sane e a pegada é do bom Alô DJ, aumenta o som meu vem, é o Ilha Sane e o Caredão Alô Luana, eu sinto o som aí O som é de primeira, vai a noite inteira, pra gente curtir Alô Luana, escuta o som aí O som é de primeira, vai a noite inteira, pra gente curtir esse forró Nós dois sempre do lado, nós os dois apaixonados Como é bom ficar do seu lado Alô Luana, escuta o som aí O som é de primeira, vai a noite inteira, pra gente curtir Alô Luana, escuta o som aí O som é de primeira, vai a noite inteira, pra gente curtir Alô Luana, escuta o som aí O som é de primeira, vai a noite inteira, pra gente curtir esse forró Nós dois sempre do lado, nós os dois apaixonados Como é bom ficar do seu lado Alô Luana, escuta o som aí O som é de primeira, vai a noite inteira, pra gente curtir Vem! É o Alapada de forró Vem! 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 E quando estou longe da saudade de você Pensamento só em ti, não consigo te esquecer As horas vão passando e a saudade aumentando Viver longe de você E o coração não está aguentando porque te amo É com você que eu vou viver a vida inteira E pra sempre te amar, ser seu homem Seu eterno namorado, sou um homem apaixonado E pra sempre vou te amar Quando estou longe da saudade de você Pensamento só em ti, não consigo te esquecer As horas vão passando e a saudade aumentando Viver longe de você E o coração não está aguentando porque te amo É com você que eu vou viver a vida inteira E pra sempre te amar, ser seu homem Seu eterno namorado, sou um homem apaixonado E pra sempre vou te amar Essa é pra galera que trabalha de pedreiro E ajudando a filha Essa é pra você Olha a letra aí É só no desempenho Eu tô ralado no seu crédito enquanto me emprendeiro Só no desempenho Só no desempenho Eu tô ralado no seu crédito enquanto me emprendeiro Só no desempenho Só no desempenho Eu passo a massa Eu passo a massa Eu passo a massa Carrego o tênis O toque tá queimando a minha oina Levo o tijolo Por um buraco Cinquenta quilos de cimento A galera A galera que trabalha de pedreiro E pedreiro Se liga na letra Eu tô ralado no seu crédito enquanto me emprendeiro Só no desempenho Só no desempenho Só no desempenho Só no desempenho Eu passo a massa Carrego a teira O toque tá queimando a minha orelha Levo o tijolo Por um buraco Cinquenta quilos de cimento aqui é mato Sou bronzeado Corpo sarado Academia Já passa aqui no trampo Sou bronzeado Corpo sarado Academia Já passa aqui no trampo Eu tô ralado no seu crédito enquanto me emprendeiro Só no desempenho Só no desempenho Tô ralado no seu crédito enquanto me emprendeiro Só no desempenho Só no desempenho Tô ralado no seu crédito É um novo pecado O Willian Sani tá chegando com um novo som O Willian Sani tá chegando, faz ninguém ficar parado O Willian Sani tá chegando com um novo som O Willian Sani tá chegando, faz ninguém ficar parado Toca em garoto, dedo só, só em garoto, olha a rebola, olha a rebola Que swing massa, que sonzão da hora Olha a rebola, olha a rebola Que swing massa, que sonzão da hora Olha a rebola, olha a rebola Que swing massa, que sonzão da hora Olha a rebola, olha a rebola Que swing massa, que sonzão da hora O William Sani tá chegando com um novo som Só toca aí garoto que o swing aqui é bom O William Sani tá chegando pra ninguém ficar parado Só toca aí garoto que o swing aqui é bom O William Sani tá chegando com um novo som Só toca aí garoto que o swing aqui é bom O William Sani tá chegando pra ninguém ficar parado Só toca aí garoto que o sol suingado Olha a rebola, olha a rebola Que swing massa que o solzão da hora Olha a rebola, olha a rebola Que swing massa que o solzão da hora Olha a rebola, olha a rebola Vai doido, vem Bora seu boneco E a galera Pode enxergar, pode dançar Meu parceiro Guimarães Existe um som e vem pra cá E nessa festa balança de amor Vem Pujá daqui, pujá dali, pujá de lá Chama a morena, bota ela pra dançar Pujá daqui, pujá dali, pujá de lá É bola, morena, vou fazer você dançar Sente um som e vem pra cá E nessa festa balança de amor Bora bicho doido Pujá daqui, pujá de lá, pujá dali É bola, morena, vou fazer você dançar Pujá daqui, pujá de lá, pujá dali É bola, morena, vou fazer você dançar Pujá daqui, pujá de lá, pujá dali É bola, morena, vem Chama, chama Quero que me dê Bora doido Vem com nós Olha o piseiro diferente O mundo tá virado O mundo tá virado, meu Deus Agora não cuido, precisa se acertar A mulherada quer saber de alegria Faça a noite na folia, só pensa em namorar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada quer saber de alegria Faça a noite na folia, só pensa em namorar Eu digo que o homem é sem vergonha E na verdade eu não posso esconder O que é bom, a gente come Eu não quero passar fome, não deixa a terra comer Eu digo que o homem é sem vergonha E na verdade eu não posso esconder O que é bom, a gente come Eu não quero passar fome, não deixa a terra comer Quero que falem a verdade E me desculpam se puder me desculpar Tem homem que procura a mulher E tem mulher que não espera procurar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada só pensa em alegria Faça a noite na folia, só pensa em namorar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulherada quer saber de alegria Faça a noite na folia, só pensa em namorar Eu digo que o homem é sem vergonha E na verdade eu não posso esconder O que é bom, a gente come Eu não quero passar fome, não deixa a terra comer Eu digo que o homem é sem vergonha E na verdade eu não posso esconder O que é bom, a gente come Eu não quero passar fome, não deixa a terra comer Quero que falem a verdade E me desculpam se puder me desculpar Tem homem que procura a mulher E tem mulher que não espera procurar Chama que é sucesso, menino Por voltar a virar, meu bem E na verdade eu não posso esconder